Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais um dia de aula online. E aí, vocês estão animados? Hoje já é sexta-feira, o último dia de aula dessa semana, final de semana chegando aí. E nesse final de semana, no domingo, nós comemoramos um dia muito especial. Vocês sabem qual é esse dia? Hum, muito bem, dia dos pais, parabéns aí para quem se lembrou. Então, olha só, turma, na nossa aula de redação de hoje, nós vamos fazer uma ilustração bem bonita. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se lembrar de um dia bem legal que você passou junto com o seu papai, tá? Ah, Prô, mas eu não tenho meu papai comigo. Então, você pode fazer ilustrando com o seu vovô, com o seu titio, tá bom? Quem representa essa figura paterna aí para você, tá certo? Então, você vai se lembrar de algum dia muito especial que vocês passaram juntos. Por exemplo, ah, foi o dia do aniversário dele. Ah, quem sabe foi uma viagem que vocês fizeram juntos. Um passeio, uma ida no supermercado que foi bem legal, né? Então, olha só, vocês vão se lembrar desse momento bem legal, bem bacana que vocês passaram juntos. E você vai ilustrar numa folha, tá? Eu quero que vocês façam um desenho bem bonito desse dia, ilustrando. Esse dia bem legal que você passou com o seu papai, tá? Ou com o seu vovô, ou com o seu titio, tá bom, turma? Então, eu quero essa ilustração e você vai escrever que dia que foi esse, tá? Olha, não esquece de colocar aqui em cima a data, tá? O cabeçalho aqui, ó, certinho. Coloca atividade de redação, tá bom? E vocês escrevam também que dia que foi esse momento especial que vocês passaram juntos e que vocês se divertiram bastante, tá certo, turma? Então, é isso. A nossa aula de redação é essa ilustração pra vocês fazerem, tá bom? Qualquer dúvida, procure a Pro lá no WhatsApp que eu vou estalar pra tirar dúvidas de vocês, tá? Então, ó, um beijinho pra vocês. Ó, um beijinho pra vocês.